Como fez efeito se no começo foi sem cor Dá um nó no peito como se eu visse a dor Vou garoando, volto chorando Pela metade, pela viagem Ouve dizer que você se fodeu também Te temer, motivo pra chorar e eu fiquei sem Chegou aqui na minha mão Chegou aqui na minha mão Chegou aqui na minha mão Prometo que eu não vou soar, mas não temos tempo a perder A última vez que eu surtei nem sei Se eu escurei em você ou de repente eu tropecei A forma do seu rosto me diz que eu te deixo feliz Eu já decorei uma unha em cada cicatriz Ouve dizer, não aguenta mais viver sem mim Te temer, motivo pra ficar e eu dizer sim Ela pediu a minha mão 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 Não sei a vida de nós Nós não temos tempo a perder Não sei a vida de nós